Esse é o Caio Sassi É o DJ Sassi, viu? Não confunde não DJ Sassi DJ Musão Manda pra ela, sou filha Gassili, Gassili cor 43, garrafa de Ciroc Não pode me ver vencendo Fica com a da Cimord Só porque tomo de assalto Vivi lá da zona norte Só vai brilhar o Xandão Quem tava e dividiu a dose Gassili cor, 43, garrafa de Ciroc Não pode me ver vencendo Fica com a da Cimord Só porque tomo de assalto Vivi lá da zona norte Só vai brilhar o Xandão Quem tava e dividiu a dose Lá nos Zainas, mandei o corte Americano, finou o bigode Vipo, parceiro, convoca As truca, já reservei nosso camarote Lá na Maloca, passou o Mavinho Era o Niltinho dentro da Ivuc Quinha a Jaguar com o teto, aberto Carime do lado de Milito Enquanto os Natalzão nós passamos na sola Nesse Natalzão nós tá de foguete Todas as naves já tá sem placa Quando elas viram o farão acende Vão de fião de sexta colher na fleca Nosso camarote em cima do palco Deixa tipo festa de aniversário De tanto fogo e enchendo no alto Sábado e domingo começa a farra Nós tira um rico, tá um broco Roubando a cena em cima do palco Voltando pra casaco, seca no bolso Dai a César, o que é de César Folho gordo, que é do olho gordo Vai ver Cepi, nós roubando a cena Vai ver as neguinhas vencendo de novo Da silicor 43 Garrafa de Ciroc Não pode me ver vencendo Recalcada se morde Só porque tomo de assalto Vivi lá da zona norte Só vai brilhar o Xandão Quem tava e dividiu a dose Da silicor Da silicor Da silicor Da silicor 43 Da silicor Da改 Da silicone 43 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